O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi eleito nesta terça por unanimidade para o cargo de presidente da primeira turma da Corte. A eleição do magistrado foi realizada por aclamação. Pelas regras internas do tribunal, a vaga de presidente deveria ser ocupada pelo ministro Cristiano Zanin, integrante mais novo do Supremo e que ainda não exerceu o comando do colegiado. Tanto na presidência do STF como na primeira turma, os ministros costumam fazer um rodízio no comando, sempre do mais antigo para o menos antigo. O recém-impossado Zanin, no entanto, abriu mão da vaga para organizar seu gabinete. Em 2024, ele será o próximo presidente da turma. A vaga de presidente do colegiado será aberta com a posse do atual ocupante, Luiz Roberto Barroso. No dia 28 deste mês, Barroso assumirá a cadeira de presidente do STF. Além de Moraes, Zanin e Barroso, a primeira turma é composta por Luiz Fux e Carmen Lúcia. Já os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin fazem parte da segunda turma do STF. A atual presidente do Supremo, Rosa Weber, não integra nenhum dos colegiados, somente o plenário da corte. O mandato do ministro Alexandre de Moraes na primeira turma será de um ano. O colegiado é responsável pelo julgamento de habeas corpus, extradições, mandados de segurança, entre outros processos. Obrigado. 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 Obrigado.